Oh, nós, que essas coisas vão amanhecer Vamos ao cantor O barqueiro vai pra igreja No sino do dor Que é pra reunir Vamos lá, me sei, vamos lá, me sei Essa é a ordem que São João mandou É pra reunir Vamos lá, me sei, vamos lá, me sei Essa é a ordem que São João mandou Tá caindo, meu amor 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 Vai pro céu, tá na terra, oi, tá caindo Senhor gravinhão, pode me mandar eu vou Senhor gravinhão, pode me mandar eu vou Eu pareço da rainha nasceu pra mim Eu pareço da rainha nasceu pra mim Mas eu pareço da rainha nasceu pra mim A rainha me solta A rainha me solta A rainha me solta A rainha me solta Amém. 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 Amém.